Acho que era, acho que não era nem 64, 94, não era alguma coisa, era bem baixinho, até que não era muito alto não. Ó, vamos fazer um checklist, então fala com a Ana Paula, por telefone, whatsapp, presencial, se quiser vir aqui, toma um café, você e sua mãe. Aqui é, eu falo que é o escritório de gordo, então você vê aqui tem café, tem chá, tem bolo, viu? Porque eu falo que gordo é feliz, gordo come toda hora, então a gente é feliz. Então vem sim, vem aqui se quiser, pode conhecer a gente, ficaria muito feliz. Se quiser resolver tudo pela internet, ou seja, por e-mail dá para resolver, pelo whatsapp, porque você não está contratando um profissional que é um desconhecido. Na verdade eu sou muito conhecido, os livros no Brasil de direito imobiliário, os campeões mais vendidos são os meus, o escritório é sede própria, eu não saio daqui de jeito nenhum, moro próximo também, então você não está caindo em golpe não. Aqui é honestidade e na advocacia com muito carinho. Não prometo milagre, não prometo causa ganha, não existe caso ganha, mas tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo sim, tá bom? Com muita sabedoria. Checklist, endereçamento dos campeão, vara cível. Qualificação, você, sua irmã e sua mãe, ou sua mãe, vocês que sabem. Fatos, tem que provar, após, mas pacífico e ânimos dobe. Documentos, contas de consumo, água, luz, energia, contratos, prestação de serviços, recibos, notas fiscais, benefícios previdenciários, cadastros, fotos, imagens e outras coisas que você inventar. Às vezes declaração de conhecidos, de amigos, assina uma declaração, eu reconheço que ela mora lá na poça há tanto tempo. Fundamento desse uso campeão, suma 237, enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil e também o artigo 1.238. Pedido, registro, para você se tornar dona, você, sua mãe e sua irmã. Registro no cartório de imóveis, nada a ver com a prefeitura. Tem muito advogado falando bobagem, Deus do céu. Tem muito advogado da trabalhista que a trabalhista teve a reforma e caiu muito o serviço da trabalhista. Então tem muita gente migrando para o direito de mulher. Só que as pessoas querem advogar no direito de mulher, mas não tem o mínimo de conhecimento possível. Porque tem aquela cabeça do previdenciário, do trabalhista, do criminal. E não tem lógica, como que eu vou regularizar na prefeitura para depois regularizar no cartório? O caminho é inverso. Eu regularizo no cartório para depois, se eu quiser, gastando muito pouco ou não gastando nada, eu regularizo na prefeitura. Então, falaram de uma abobrinha grande. Por isso, quem faz, tu não faz nada na advocacia. Tá bom? E no caso, não vai ter problema por conta do inventário que o meu pai ter feito sido errado? Não, né? Não, nenhum. Não tem sentido nenhum. Não vai ter problema nenhum. Geralmente, um processo de um do campeão, ele demora muito tempo, mais ou menos, para sair. Demora muito? Você sabe que os campeões, eu tenho várias ações. E é fácil digitar meu nome no Google, professor Júlio César Sancho, aparece meus livros, aparece que eu tenho lá mais de mil e três processos de uso campeão no nome. Eu falo que não dá mais para te enganar ninguém, né? Esses vendedores de curso que falam que são especialistas, o aluno deveria pesquisar antes para ver se ele é especialista, ele ou ela. Porque, às vezes, nem eu fiz a ação que ele está vendendo o curso. Tem um professor que ele mandou uma mensagem. Uma vez, no Instagram, eu não gosto muito de redes sociais. Mas eu fui fazer uma audiência e tirei uma foto de uma normativa que fala que quem paga o conciliador é a própria parte. Aí, um professor foi lá e fez assim, professor Júlio, mas quando isso? Mas já faz quanto tempo? Muitos anos. E é um professor que vende curso de prática jurídica. Português, claro. Faz audiência? Não faz. Advoga? Não advoga. Então, as pessoas vendem uma coisa que não faz. O uso campeão, eu fiz uma entrevista com a TV Justiça, o outro doutrinador, o Tartus, falou assim, ah, o uso campeão demora muito. Não demora. O uso campeão foi uma ação demorada. No exemplo da TV Justiça, no artigo 5º, ele falou que era a ação que ele saiu do escritório e ainda estava em andamento. Mas quanto tempo isso? O processo não era físico. Hoje, nós temos várias decisões no escritório, decisões de aluno, com menos de um ano. Fora de Osasco, se está no Google, você acha as minhas ações com menos de um ano. Então, o uso campeão, ele dura menos que um ano em muitas cidades e um ano e meio a dois em muitas cidades. Há exceções que duram mais de dois anos, três anos. Mas essas exceções, não é que o uso campeão vai demorar, é que o fórum, o cartório é ruim, qualquer coisa que você for pedir, ele vai demorar, seja um divórcio, uma separação, porque o cartório, o juiz, a juiz é ruim, os funcionários são ruins, ninguém quer trabalhar. Entendeu? Tá bom? Isso é verdade mesmo. Já vi pelo processo de alimentação do meu pai, que demorou quase três anos, só por causa da pandemia, cada pedido era mais temporal. O uso campeão, o processo digital, é notório que dura menos de um ano. Então, tem casos que duram, três anos, quatro anos, mas não é que o uso campeão demorou. É porque o cartório é ruim. Ou, entrou alguém no processo. Então, eu faço o uso campeão pra vocês. Aí, um vizinho vai lá, por maldade. Eu não concordo, tá roubando o meu espaço. Ou, ainda, aparece um herdeiro. Olha, eu não concordo. Então, você vai ganhar o uso campeão, provavelmente, do mesmo jeito, provando os requisitos próximos, pacíficos, nos homens. Mas, vai atrasar o processo, porque o juiz vai pedir pra você se manifestar. Então, a manifestação, a contestação, a habilitação do terceiro interessado, o juiz, o juiz é fraca, ruim, o cartório ruim, é o que faz demorar o uso campeão. Mas, isso acontece em qualquer ação, não é no uso campeão. Tá bom? Tá bom. E, no caso, a gente, por exemplo, eu não precisaria fazer mais nada, né? Porque eu já tive uma dor de cabeça com o cartório, eu não sei se eu precisaria fazer mais alguma coisa, né? Como que, nessa parte, a gente procederia. Você não tem que ter trabalho, não tem. O advogado, o advogado que vai fazer o uso campeão, ele tem que te ajudar. Ou seja, quem vai atrasar essa informação é o advogado. Você tem que ajudar a provar o quê? A posse. Você tem que separar as contas de consumo, água, luz, fotos, imagens, mas 6 a 10 por ano, por cada ano. Lembrando que o uso campeão que você vai usar é o 1238. É o uso campeão de 10 anos. É 15 anos, mas cai por 10 anos, porque é moradia habitual. Então, não precisa provar 30 anos. Nós vamos mencionar que tem 30 anos de posse, a sua mãe. Mas, vai provar só os 10 últimos anos. Tá bom? Ah, então tá bom. Ó, qualquer coisa eu tô aqui, vocês ganharam mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Se tiver oportunidade, leia meus livros de uso campeão. Tem vários livros. E livros acessíveis, didáticos. Não é só pra advogado, não, tá? E se tiver oportunidade, entra na plataforma ESO, www.portal.eso. Tem vários cursos gratuitos de uso campeão, direito milhado, direito civil, pra leigos também. Então, entra lá. Não só pra advogados, advogados, mas pra leigos. Eu sou coordenador da pós-direita imobiliária, que é fantástica também. Então, conte comigo, tá bom? E a verdade é uma só. Muita gente com muita pose, mas na advocacia pouca gente advoga de verdade naquele rumo. Muita gente que escreve livro também, não advoga nada. Vive de livro, né? Vive de aula. 90% dos professores da graduação não advogam. É uma realidade. Fica com Deus. E eu falo porque ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas a verdade tem que ser falada. Tá bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.